bate aí para ver se segura o vídeo segura meu peru que segura cheguei com jogo novo rapaz a kk softworks mandou essa aqui aqui para me testar em nós testa na hora meu irmão se é jogo de mulher semi nua e pelada é nós porra she will she she é nome chinês will smith né velho will smith chinês gostosa vamos lá no game clique no condicionário e travou já em a data tranquilo travou não joga é foda apareceu com a pirota ali no demônio eita porra que som alto da peste play around decidiu e quem o homem de mídia fome de rainha tá beleza depois na tutorial na pena ver aqui nós faz a rapariga aqui pelo jeito é isso aí mesmo cara de atriz pornô do cacete uma gótica cadê eu cliquei na gótica sem querer que uma gótica que se a capeta é gótica agora vou montar aqui depois eu volto para não ficar enrolando mais tarde aí eu acho que eu acabei em como é que ficou o nome nem vai ser o xiu eu vou já começa imediatamente meu irmão e a música não para não ó é amor como toda duraça ele é um duro porra furniture trade vamos ver que eu posso trocar o amigo já gostei do meu irmão aqui que eu desloco a as magias sacerdotagem eu me to plantar muta tá não se meu microfone tivesse mutado tava na merda velho peguei alguma coisa aqui que eu não sei o que é uma privada privada tinha um negócio azul na privada mas não sei o que é isso não uma bosta o trono cadê se apertar no trono que ela faz ela senta né a única coisa que tem ela não entendi essa contra o sonismo todo para sentar travada na lombada o que é isso agora agora sim ó parecendo mu tem um arco aqui vou levar esse arco também ou não né porque não deixou levar a gente tem que falar é um mercante rapaz eu fui ver lá mercante ali ó é isso aqui eu põe no mundo dos três certinha lá é para testar o jogo do destino rapaz arruma esse bug aí rapaz estão aprendendo a jogar ainda calma armoshop tá porra o negócio é cara com essa peste ali porra venezuela por enquanto vai ficar no mesmo não que eu me importe né mas tem outro privado aqui maior meu cachorro tá lá tinha nada com o fight já é fight aqui no trem vai te não deixa eu ver como é que tira a espada pelo menos que bora 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 faz depois eu aprendo como é que sacar a espada já se tocar fogo a f1 que jesus amar a f1 é foda vai com dois não tem não só tenha um olha que ela anda velho acho que ela pode ter outra espada na mão dela né ela anda com raiva vem pra cá para tu ver se tu não morre o pau vambora aqui ela anda shift anda em vez de correr mas beleza leva o design do que ele conta 3 barra 10 já tem um cara aqui ó munhecada nele e porra o daqui ó esqueleto irmão esqueleto é a escola da escola da sociedade entre os inimigos tem dois agora ae tem um tem um bufado ali meu irmão é o rei nem pareceu quer saber o seguinte eu me matei o bicho deu um hit kill em mim se foi o hit kill lascou né que eu pensei que era só na base dele mais cry sacudir a espada velho pensei que ia ser mais doideira mas é que em slash mas pelo jeito eles estão tentando ser um só os like eu vou deixar o bicho me dá uma mulher cara para ver a gente já peguei tira agrépida se essa bola vermelha case aí vem cá e isso vem cá escreveu da mulher cada mim aqui só para mim ver quanto de dança dá a bater não esqueleto não dando não como eu disse que ele tá uma merda né velho que isso que eu fiz que eu fiz não é beleza eu apertei que é para soltar fogo se eu venci em como é que eu loco no bicho em tem como locar não me deram a manhã cada e forte agora meu poder ali mudou meu poder era fogo agora um que é não sei F2 não for nada o bico dela tá aceso bate aí para ver se você segura o hit segura meu peru que segura o que é isso vermelho no chão aqui tem um negócio vermelho no chão aqui tá vendo não não você apertar aí e abre o menu e tab tab não faz nada tem poção aqui no chão ó mas eu não consigo pegar ainda não sei e tem esquerdo esquerdo não para de vir não velho e ele só não é contexto ali você viu cara tem poção aqui velho F F não vai clique direito clique esquerdo tô clicando tudo que não parece esquerdo não para não lá bora ai vou morrer porque não consigo pegar a buçanha da da poção no chão aí ó cai trem que só o cacete no chão aqui não consigo pegar e não para de vir bicho não velho eu vou ruxar velho opa tem um baú aqui hein cara não abre o baú também ó que merda hein é bait é bait será que se eu abrir o menu aqui os bichos mata não pausou ali tá tranquilo tem shopping tudo quanto é lugar para que shopping tudo quanto é lugar você não tá ganhando pica nenhuma de ouro velho bora indo aqui a gente morreu pra cacete que já também ó eu não quero única baú aqui vou pra que pra nada né para lurar para enganar os otários e esqueleto que só perto vindo eu tenho necromancer aqui em frente é possível é o jogo do demônio mesmo não é possível é mesmo eita rolamento dela aqui tem poção abre a poção por enquanto o jogo tá bastante buguede então de understudy tem fase que só o capete meu irmão eu não tô entendendo nada velho sabe que eu não entendi nada tem um fogo aqui agora peguei na aquela hora eu peguei foi a magia que negócio azul que eu peguei eu acho que nojo que eu peguei uma coisa que também tem um bicho grunino a vai mudando vai mudando as fases ou será que eu vi não diferente acho que eu vi não diferente sei lá meu irmão senti nada mas esse esqueleto pega fogo pega pega né mas não não adiantou nada pelo jeito e o esqueleto é mágico também meu irmão você não quer para o monte é para o monte ele levei um fogo na cara não levei dano tranquilo o cara vem com os braços abertos cara quase que mais velho eu tenho problema o jeito que ele esquiva velho é muito estranho é com as pernas abertas e esse bicho é qual o bicho piruleta aqui tem um negócio de porção de novo a porção aqui é 86 de gol de quantos gol de 80 300 logo em 30 gol de não sei como é pega porção aí pega duas para isso eu botar de volta será que eu vendo seu eu tô com 145 se eu colocar aqui 50 é eu vendo se colocar de novo para lá eu venha da parada mais barato que eu comprei é claro para tocar em trocar o trem só o cacete aqui eu não sei o que como é que pega então tamanho desse bicho aqui o porrete o porrete não machado mesmo e a cabeça dele voar longe ó tem scroll tem tudo que não presta aqui velho e não mostra não mostra como o que que eu posso fazer inventário aí já apertei no conto peda pé y não sei que que peda mas bora anotar aqui que peda pé y interact é f já apertei f não aconteceu nada e track h h também pode eu tenho que testar h que entender alfa 1 não tem esse botão no teclado não é isso vai ser y y é h h também não é não pega nada ele chuta o item mas não pega velho item 1 2 3 também não opa 3 eu usei um poção aqui em sem querer f também não é cara ela chuta o item no chão não pega o item tô ficando puto com esse negócio cara vou mandar um e-mail para desenvolvedor perguntar só perguntar qual que ele não saca arma mais velho saca arma mulher eu não saca arma mais não velho sei que eu apertei alguma coisa e que ela ficou passiva eu acho a f1 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 eu tava apertando 1 eu me esqueci eu me esqueci é a loja que solca samba eu não quero loja não eu quero boys alguma coisa bora correr aqui bora roxa entre esses caras aqui ó tem gente pra caralho aqui meu deus o que é isso aqui isso aqui não é nada do jeito eu tenho que matar essa galera aqui opa parkour e os bichos tudo bufado aqui ó bora fogo aí é que eu errei matar um por um aqui tá rodeando os caras eita explodiu um caralho e sobrou só escudo a impressão minha tá saindo mais bicho daqui não era cara lá para destruir isso aqui ó ó a estamina infinita você não tá gostando desse desse som de ataque vupo vupo aí acho que acho que ele spawnou um bicho que aquele bicho do do porrete não tava mesmo é isso mesmo é esse pau no bicho aqui ó ó e ele corre como parece um cadeirudo é um cadeirudo é rápido demais meu irmão pronto quebrei esteja de creed return home que isso levei um hit ainda e como velho o jogo é bugado o jogo é bugado então é isso aí gente eu testei o jogo aqui o primeiro stage qualquer coisa eu testo mais depois não sei se eu vou testar mais depois não que o jogo tá bugado para cacete velho bora esperar uns updates do mais mas eu quero agradecer aí o aqui que softworks aí por dar essa oportunidade de testar o jogo velho tendo que ir aí para mandar nos peitos do pai aqui que o pai testa mesmo mas é isso aí velho se gostou dá o like aí o jogo tá à venda na steam se gostou do jogo vai lá comprar apoiar os cara beleza curte o vídeo compartilha ativa o sininho para o próximo vídeo falou os